Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui no canal. E você que tá chegando agora, agorinha, conheceu o Emanuel agora, seja muito bem-vindas também. Meninas, eu tô feliz demais, demais da conta. Ontem nós fizemos, acho que duas ou três lives e participaram muitas pessoas. Nossa, vocês gostam de live também? A gente vai começar a fazer mais live, tá? É, feliz demais porque vocês participaram muito. E hoje eu tô trazendo aqui a saia Jade no liso. Ontem eu falei na live pra vocês sobre a saia Jade. E olha elas aí, meninas! Em todas no liso, a gente tem no estampado também, e agora lançamos no liso, devido ao sucesso que foi a saia Jade, que está sendo a saia Jade. Olha a quantidade de cor, hein? Com certeza tem uma cor aí que é a sua cara, menina! Esse é o novo Max Midi. Vocês vão ver bastante vestido nesse comprimento. Vocês vão ver bastante agora no outono e inverno também, saias nesse comprimento. É um comprimento lindo. Você consegue usar aí com tênis, escarpão, sandália, anabela, sapatilha. A saia Jade consegue sim, consegue usar ele. Ele acompanha aí a nossa saia Midi, a saia Jade, ela acompanha o cinto. Olha só que lindez o cinto. Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e vem viver pra todo o Brasil. E com a saia Jade você consegue estar usando agora no outono e inverno com bota, meninas. Eu sempre friso isso porque a versatilidade, quando tem a versatilidade do modelo. Ou seja, você consegue usar ela tanto agora na meia estação, quanto no inverno. Então, é aquele dinheiro que não vai ser perdido de maneira nenhuma. Você consegue aí estar usando uma meia calça grossa, caso esteja bastante frio. E uma bota, você vai estar linda, elegante e muito feminina. A saia Jade, a gente tem ela do M ao GG. Lembrando que o nosso GG na saia Jade veste até o tamanho 48, tá? Esse tecido aí que vocês estão vendo na modelo é o tecido crepe com elastano, tá bom? Ela tem bastante elastano, meninas. Eu arrisco a dizer que veste até uns 50, tá? O GG. O GG dela é bem grande. Olha só, meninas. Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e é pra todo o Brasil. Compartilha esse vídeo com uma amiga. Pra ela fazer parte aqui também da família Emanuel Magazine. Compartilha esse vídeo com ela. A gente tá tendo muita troca, assim, bacana mesmo aqui no YouTube. A gente tá conversando com vocês, vocês conversam com a gente. E isso tem sido, assim, uma satisfação pra todos nós, meninas. Tá gostando aí? Olha a quantidade de cores que a gente trouxe aí da saia Jade, além das estampadas, tá? A gente continua com as estampadas e agora com a Lisa também, meninas. Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Tá gostando aqui da Emanuel Magazine? Deixa nos comentários se você tá gostando. Qual cor que é a sua cara aí? Deixa nos comentários que a gente também quer saber. Não esquece aí de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal. E a gente continuar crescendo e aumentando aí a família Emanuel Magazine. Meninas, deixa o seu joinha aí, que nos ajuda demais, demais, demais. O YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e começa a repassar pra mais pessoas, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Claro, o link sempre vai tá na descrição do vídeo. Vou deixar o link do WhatsApp e o link do Instagram pra você saber valores, pra você saber os tamanhos direitinho, o tecido, conversar com a gente. Todos vocês que entram em contato pelo WhatsApp. O seu número é cadastrado e você consegue acompanhar tudo, tudinho que acontece aqui na Emanuel Magazine. Além das mensagens que a gente sempre dá uma mensagem de fé, de ânimo, de otimismo lá no nosso status. Tá bom? Olha só a quantidade de cores. Meninas, eu amei esse comprimento Max Mead. Amei, amei, amei. Principalmente porque eu amo saia com bota. Então, se você é das minhas, coloca aqui nos comentários. Se você é das minhas, se você ama também, saia com bota. Eu acho elegantíssimo quando você usa saia com bota. E esse comprimento está perfeito pra isso. Olha só que lindeza. Olha a quantidade de cores que a gente trouxe pra vocês, meninas. Entra lá, entra aqui no link do nosso WhatsApp. E saiba mais sobre a saia Jade que a gente tem agora nas cores lisas e na estampada. Menina, não esquece de dar uma passadinha também nos shorts. Tem muita dica lá pra vocês. Beijo, meninas! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.